Amei, graças a Deus. Não poderia deixar de me lembrar, porque com pouco tempo, como sempre, eu sei que muitos de vocês têm muitas mais histórias, mas em sete anos que nós estamos aqui, nessa congregação, o de desfrutado, um tempo precioso, com tio e com a tia. E aqui em Corinthians, primeiro eu falo em 13, o amor é sugeridor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vantoria, não é soberbeza, não se importa o conveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profetias serão limpe lágrimas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas como que é o que é perfeito, então quem parte será limpe lágrima. e eu vejo isso na vida do tio, ele sempre se deixou os próprios interesses dele, em prol dos nossos próprios interesses, ele sempre deixava a alma na vida dele, em prol das nossas vidas, e eu quero louvar o Senhor, pela vida do tio Benigno, pela vida da tio, vocês sabem que louvo vocês, e foi um tempo muito precioso, também aqui estar com eles, fazer parte, um pouquinho da parte da família de vocês, estar com o conceito, poder conhecer um pouquinho de vocês, e eu quero louvar a vida do Senhor, tio Benigno, que eu amo o Senhor, que o Senhor é precioso para as nossas vidas, e a palavra fala que ainda na velhice, cada fruto, o Senhor que dá muitos frutos ainda, e o Senhor continuará, que a graça do Senhor continue, ainda vencendo a sua vida, ricamente, amém?